Obrigado, senhoras e senhores. 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 O nosso tributo ao homem que nos permitiu fazer todo este trabalho, que é o João do Parsec, que está a passar por uma fase difícil da sua vida, de doenças, e gostaríamos imenso de que este festival possa chegar até ele e enche o coração para perceber que aquilo que nos deu está a ser rentabilizado, está a ser vivenciado. A vida que nos deu não ficou guardada num baú, a vida que nos deu é para ser rentabilizada, posta ao serviço das comunidades e dada em vida àqueles que nos visitam e estão connosco nestas e noutros momentos de programação. Gostaríamos imenso de marcar este festival e este momento de encontro que devemos fazer em Alganço, de 2 a 7, como realmente um evento evocativo e um evento de tributo ao João do Parsec. Convidar a todos a que 2 a 7 de Agosto lá estejam e que, com certeza, quando quiserem algum trabalho não estão proibidos de entrar, pelo contrário, serão muito bem seguidos. Muito obrigado. Bom, eu gostava de agradecer as palavras da Manuela e agradecer aqui o acolhimento do Mirafora e dizer-vos que este festival, o Filmes do Homem, quer promover o cinema etnomonário e social e desenha-se à volta, já se disse aqui, de 3 conceitos, de 3 palavras, que são identidade, memória e fronteira. E desenha-se também estruturas em 3 vertentes fundamentais. Uma, que lhe dá uma dimensão internacional, que é o prémio de João do Parsec, que seleciona, seleciona o instante, filmes relacionados, que abordavam as questões relacionadas com a identidade, com a memória e com a fronteira. Uma outra vertente é a realização do plano frontal, que é uma residência cinematográfica e fotográfica, que, em cada edição do festival, produz documentários e projetos na área de fotografia, e isto dá-lhe também uma dimensão regional, porque é fundamental que o festival vá dentro de conto também a oportunidade. E, através do plano frontal, isso acontece. Aliás, hoje já vão ser mostrados alguns dos documentários que foram feitos na edição de 2014. Este ano, durante o festival, vão ser estreados 4 documentários, foram feitos para o realizado em Las Verdes. E uma terceira vertente é a realização de um curso de verão, o Foro de Campo, organizado este ano, a partir do tema Identidades. Em relação à programação, a programação é feita com base nos filmes que foram selecionados para o prémio João Lopacek. Como sabem, o João Lopacek foi um homem que esteve sempre muito, muito ligado ao cinema. Foi ele que fundou e dirigiu o Festival de Cinema de Lá Rochelle. coordenou também, durante bastante tempo, o serviço de cinema no Centro Jorge Compidou, e também a secção Camarador de Estival de Campos. Este ano, concorreram cerca de 300, mais de 300 filmes, portanto, sobre esta temática, e foram selecionados 27 filmes, 13 longas metragens e 14 médias e curtas metragens, oriundas de vários países. Posso referir Portugal, Irã, China, Israel, Suécia, Polónia, Espanha, Brasil, Israel, França, Reino Unido, Canadá, Austrália, Palestina, Alemanha, Suíça e África do Sul. Nove filmes concorrem ao melhor documentário português. Estes filmes vão ser apresentados na Casa da Cultura de Melgaço, e haverá também uma itinerância pelas freguesias, em algumas das freguesias, por Cristóvão, por Castro Loureiro, por Penso, e vamos saltar também para a Galiza, para as localidades galegas de Arbo e Padrena. Portanto, queremos que esta dimensão também mais regional seja a que conseguirem. Temos também três filmes convivados este ano, que são Os Olhos de Andréa, do António Borges Correia, O Volto à Terra, do João Pedro Clácea e Mulheres da Bahia, de Diana Gonçalves. Filmes também que se enquadram dentro do Espírito deste festival. Posso-vos dizer que já tivemos a confirmação da presença do Bahia, digamos, a ver. Posso-vos dizer que vai estar em Malgaço o Imano do Irão, o Partido de Serra de França, o Xavier Sánchez, que foi de Espanha. Portanto, todos eles vêm acompanhar os seus filmes. Acharam o Ribacán, Elke Sass e o Benjamin Rouss, que vem da Alemanha. Andar-se-chando é da Alemanha. Andar-se-chando é da Alemanha. Andar-se-chando é do Canadá. E também já confirmaram a presença dos portugueses José Costa Barbosa, Luís Azevedo, Alexandre Maninho, Lucas Ben-Harto, Márcia Laranjeira, Pedro Macedo, Catarina Mourão, Olga Ramos e Pedro Magalha. Eu queria agora fazer um pequenino intervalo e vamos passar o clipe para alguns extensos destes filmes que vão estar a convite. e vamos lá. 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 umas exposições destinadas à itinerância. Exposição de cartaz, exposição de fotografia, que vão ser, esperamos, depois divulgadas dentro do país e também fora da fronteira. Outra atualidade marangínqua, mas isso o Sr. Presidente podia falar muito melhor do que eu, é o projeto de criar em Mergaço um núcleo de arquivos para o Arquivo Municipal, mas também para o Museu do Cinema. E o Museu do Cinema veio encontrar, nesse edifício dos arquivos, um sítio para poder desenvolver toda uma política que vai ser o desenvolvimento das coleções e depois a divulgação dessas coleções. Mas a atividade mais próxima é, efetivamente, a exposição que vamos apresentar a partir do dia 7 da Gosta e que será consagrada às Histórias Sem Palavras. Estas Histórias Sem Palavras são imagens, cartazes dos filmes mundos. Não é, não se trata de criar uma história no cinema mundo, mas só um passeio, através dos cartazes originais, dos anos, a partir dos anos 10 até os anos, fins dos anos 20, cartazes originais, fotografias, fotografias de filmes, fotografias de star, de estrelas, fotografias também de realizadores, fotografias de rodagem de filmes, portanto, para mostrar imagens de uma época. E vai ser um passeio onde se poderá cruzar um rosto, um olhar e, sobretudo, sonhar, ter emoções e desejos. Obrigado. Para além das Histórias Sem Palavras, haverá também uma exposição chamada Um Lugar Chamado Diáspora, de André Alves da Oliveira, que é uma fotógrafa e investigadora radicada em Londres. E é uma exposição que pretende criar um retrato da imigração. E propõe um retrato da imigração que partilha precisamente de Londres. Uma outra exposição chama-se Comércio e foi produzida pela Associação ao Norte sobre os comerciantes de Malraço. Eu gostava, muito informalmente, de João Gigante, que é o autor da exposição, que nos explicasses, além do objetivo, também o teu trabalho durante o tempo que estiveste em Malraço. Posso explicar aqui? Não, não, não. Foste surpreendido. Sim, claro. Estava a comentar. A exposição surge também da residência que fiz no ano passado, em termos de comércio. E aquilo soube muito a pouco, aquela semana. Então voltei lá um mês, em que fiz um mês a trabalhar com as pessoas das zonas de comércio. E a ideia que eu vi era contactar com o maior número possível de pessoas em termos de comércio. Sobre a ideia de tabacarilhas, a barbeira, a pendalbulando, ou seja, perceber de que forma é que o comércio existe, começando pelo mais antigo, e perceber como é que o mais antigo se torna o mais moderno hoje. Portanto, as imagens são, sobretudo, é uma percepção do espaço, do comércio, e das pessoas que estão inseridas nesse espaço. Cada imagem de cada espaço é a arquitetura do lugar e a pessoa dentro desse lugar. Ou seja, uma relação entre o espaço e a pessoa desse espaço de comércio. É isso. Obrigado. Dá-lhes a perguntar também de três projetos fotográficos que, ao fim e ao cabo, são o resultado da residência fotográfica que foi feita o ano passado. Uma exposição chamada Padrão, da Bruna Prazer, o Mércio Vence, do Jó Peleiro, e o Moion, do João Gieta. Queria também dizer-vos que nós preparámos uma programação especial para quem não pode estar em Malgaço durante todo o festival. Chamámos-lhe Salto a Malgaço e vai acontecer nos dias 6 e 7 de abosto. A programação está aqui, depois também, que me vale a pena estar aqui com a Lúcia Espital, vocês podem consultá-la. Nós vamos agora, então, ligar ao Pedro Serrano e ele vai falar-nos no plano central. E quando fazemos a ligação, queria só dizer-vos que os destinatários do plano central são alunos que fizeram a sua licenciatura em cinema ou estão a terminar o curso. Vamos ter 4 equipas com um realizador, um operador de câmara e um operador de imagem. E vamos depois ter também 3 fotógrafos. Portanto, também alunos ou ex-alunos de escolas com o curso superior da fotografia para fazer a residência fotográfica. Mas o Pedro... Sim, dá-me chá a contactá-lo. Não há ver se... É para ele. Pedro? Sim. Olá, Pedro. Já estamos preparados aqui para te ouvir. Ok. Câmara? Não há ver se... Está a ligar? Pronto, já estamos a ver. Não sei se queres dizer alguma coisa. Falta a apresentação do plano frontal, Pedro, devia-te então que falasses dessa vertente do festival. do plano frontal. Então, muito boa tarde a todos. Vamos tentar aqui com esta relação aqui da tecnologia fazer aqui esta apresentação. Eu tenho gostado de estar aí a fazer, mas vou tentar ser breve e consigo, então vou tentar falar com algumas pausas para que a coisa funcione. O plano frontal é uma residência cinematográfica e fotográfica que acontece no ecuador dos filmes com a aula do Festival Internacional que está agora em Melgásio e que decorre entre 29 de junho e 17 de julho. A filosofia principal é em que podermos receber inscrições especialmente de cineolistas de cursos do audiovisual do Cibela também de aplicação e enfim que possam de uma certa perspectiva encontrar estas residências uma porta de saída para um lado do que é o seu plano académico e ao mesmo tempo ser uma porta dentro da naquilo que pode se adirecer o território profissional da área de trabalho e mais desta igreja o que é o que é que está aqui entre estas duas portas entre entrar e sair de um certo mundo profissional e sair do mundo académico e porquê para nós é muito interessante este lugar que o ex-alume o limpegador isto ocupa especialmente nesta oportunidade de estar no contexto um bocadinho exclusivo do ponto de vista da circunstância social e da natureza e do contexto em que as coisas decorrem do ponto de vista daquilo que é o território em Algasso e que tentamos a vida força que este seja se pudesse dizer um ponto de trabalho diferenciado das experiências anteriores ou seja este nível de um estado de alerta de um estado de concentração que é o próprio explícito naquilo que é o Conselho de Residência que acaba um grupo de vários grupos de trabalho em sintonia durante um período em um contexto exploratório a ideia de separação é que o universo do cinema trabalha quatro grupos aqui normalmente provínios de escolas muito diferentes e por vezes aqui vai também passar a ser um pouco novo a criação de grupos mistos os alunos provenientes de escolas diferentes e estes quatro grupos de trabalho tem como objetivo a recolha animais onde há o universo e a recolha animais e sons durante estes dias da residência combinam com a recolhação com a recolhação em torno do material mas também acompanhadas do trabalho diário feito com a equipa com a equipa do festival também coordenada que vai fazer um acompanhamento técnico uma afinação estética narrativa sempre a este ideia do trabalho sobre o espaço sobre o tempo numa perspectiva se nós quiséssemos dizer de construção de memória isto são estes quatro grupos que vai possuir enquanto a fotografia são três são três elementos que são selecionados portanto três culturas fotógrafos três fotógrafos que trabalham neste ano se calhar coisa fácil poderá abordar esse aspecto melhor mas que trabalharão num estado diferente no sentido em que um estado um mundo imensivo no mesmo lugar e portanto ultrapalhar um pouco o mesmo espaço segundo pontos de vista diferentes em que normalmente nós também deixamos alguns alicerces do ponto de vista da temática chave que as residências que as procuram portanto e esta experiência um bocadinho de conclusão que eu não sei como estão aí a gerir do tempo mas as residências têm tido bons resultados não só depois da apresentação direta e direstreia que é feita no ano seguinte também a emissão seguinte do festival com os filmes do ano anterior como depois estes mesmos triunfantes de uma circulação noutros festivais e quem se espera além da linha da área um carinho património cinematográfico no meu caso a questão das exposições de fotografia vai ser justamente novo para nós porque é justamente nesta nova edição que vamos conseguir inaugurar três exposições de fotografia num contexto também muito particular que eu imagino que o portista temático o caso também possa deixar essas linhas mais bem traçadas se quiser ou se quiser eu também posso fazer mas em tons em tons geral ou seja esta é um pouco a perspectiva de trabalho que nós vamos identificando numa espécie de quartel general que conseguimos é ver durante os dias neste caso este ano 29 de julho a 7 de agosto muitas das competições recorrem ao grupo porque não só o festival tem início com as sessões regulares e as sessões de competição e as sessões especiais como também um encontro com organizadores nacionais e internacionais que fazem neste momento um momento muito particular para quem participa ou para quem é estacionado para estas residências com uma nota também é dizer que é a própria organização que garante a maioria do equipamento que é utilizado pelos grupos de trabalho e nós tentamos abordar ao máximo até convivial e de um acompanhamento tutorial de todo este processo acho que é por aqui não penso que é por fonte Pedro obrigado pela tua intervenção um abraço e até breve até me algarço um abraço a todos também muito obrigado pela atenção obrigado agradeço a todos agradeço a todos agradeço ainda sobre a intervenção do Pedro e o plano frontal e voltando à residência desta casa fotográfica desvendar só talvez que esta ano uma residência fotográfica vai olhar para um aspecto de desenvolvimento de uma graça da casa de uma verdade e os três fotógrafos vão trabalhar e vão desenvolver três projetos fotográficos em Castro Louvreiro relacionados com a família relacionados com o trabalho e relacionados com as paisagens habitadas portanto da nossa parte julgo que é tudo não sei se tem alguma questão que querem pôr venham aqui programas também se quiserem atender o fim espero encontrar-vos em Nalgaz obrigado obrigado